É isso, eu acho que não tem muito o que falar aqui não, essa seria a resolução que eu jogaria, eu tô sentindo um delay bem menor, agora que tá renomeado aí vocês podem ver o nome E, mano, frame time tá horrível, beleza? A gente pode perceber ali a linha, vocês pediram muito pra mim o frame time, sinceramente eu não ligo muito Tá pro frame time, porque a gameplay já diz se tá travando ou não, beleza? Eu acho que vocês conseguem perceber aí que não tá travando, beleza? Tipo, não tá tendo stunting nem nada, mas tá tendo aquelas quebras de frame, né? Tipo, de, por exemplo, 40 frames pra 30, tá vendo? Aí tem uma queda ali Então, primeiramente, não, não tá legal, não tá um desempenho bacana não, beleza? Beleza? Vamos ativar o Fidelix X Cadê? O FSR aqui Vamos botar aqui no modo qualidade, beleza? Esse aqui é o 2, aí a gente tem o 1 também, e aqui tem o 2 Bom, pelo, levando em consideração a nossa experiência pelo Hogwarts Legacy, beleza? Eu vou colocar o Super Resolution 2, beleza? No modo, não sei, equilibrado? Eu acho que o equilibrado tá bacana Vamos ver o que que vai ficar nos gameplay Nossa, foi Só que isso me incomoda, tá ligado? Eu tô vendo aqui um borrão na imagem, aí eu, saca? Tipo, eu curto não Vamos ver, desempenho É, mano Às vezes vai sofrer pra rodar esse jogo, beleza? Vai sofrer Deixa eu tentar Qualidade, deixa eu ver, vai ficar Vai ficar muito ruim Não, qualidade até que dá pra dar um rodadinho legal Mas ainda assim, tá ruim Isso falando com a minha experiência, tá? Tipo, eu sou jogador igual vocês, cara Tipo, vocês, é... Se eu acho que tá ruim, eu tô 100% certeza que vocês também vão achar ruim Tá? Vamos botar aqui qualidade É, não mudou muita coisa não Mano, infelizmente Eu vou sacrificar a resolução Eu vou tirar 1080p e vou botar pra 900p Porque... Sim Porque o jogo não tá se mantendo, velho Não tá se mantendo Vai mudar um pouco aí o MSI de posição Ó, já ficou um pouquinho mais interessante aqui pra gente jogar Deixa eu ativar o... O... O FCR no modo qualidade Não, velho É Vamos dar uma avançada aqui Se você quer rodar esse jogo aqui com a 1650 Assassin's Day FPS, não dá Não dá Com uma qualidade boa, não dá Alguém em casa? Não dá mesmo Cara A 1650 Tá pendendo pra rodar esses jogos mais novos, beleza? Então se você tá pensando em comprar a 1650 pra jogar esse jogo aqui Ou esses jogos mais novos Cara Eu já falei na minha review, né No... No meu vale a pena Do ano passado Que eu disse que Já não valia mais tanto a pena, beleza? Que você ia jogar com tudo no baixo Com uma qualidade bem ruim E muita gente fica falando Não, que não sei o que A 1650 é uma placa de vídeo de entrada Você não pode exigir muito dela Mas cara, vocês podem ver aí Ela já não tá dando conta não Mesmo diminuindo a resolução Foi mal Deixa eu pular aqui a cena Isso não é nada bom Ó, a gente tá dentro de uma casa, beleza? Estamos chegando Próximo de 60 FPS Mas mano Eu estou vendo aqui Beleza? E eu não tô vendo com uma qualidade bacana Não tá com a melhor qualidade do mundo não Beleza? Jogaria? Dá pra jogar Tá? Mas se Vai ser uma experiência bacana Não 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 vai ser muito não Dá pra jogar? Dá pra jogar Beleza? Você vai estar jogando com a experiência de console PS4 e tal Beleza? E inclusive eu tenho um PS4 Beleza? Só pra deixar claro que Eu não tô falando Tirando coisa da minha cabeça Eu sei como o PS4 roda Os jogos mais pesados Beleza? O que foi isso? O ideal seria Cravar o jogo A taxa de FPS Beleza? Mas Mas Porra Podia ficar com a tela preta Ele morreu Por exemplo, aqui dentro da casa tá de boa, rodando tranquilo, só que a gente vai ver lá na frente, olha, ó, já caiu o FPS, 20 FPS, meu amigo, isso é muito ruim, muito ruim, bom, de novo, eu tô jogando o controle, beleza, então eu tô com uma experiência de basicamente PS4, vou puxar o teclado do mouse aqui pra gente ver, ela não tá tão ruim assim, tá, é questão de costume, você vai se acostumando ali, você consegue jogar, mas de novo, eu não acho que isso aqui é a melhor experiência que você vai ter não, a 10.50 não vai ser uma experiência tão legal, tá, dá pra rodar o jogo de novo, dá pra rodar o jogo, dá pra jogar, dá pra jogar o jogo, só que vai ser uma qualidade bem ruinzinha, eu acho que o Rogan Slayer se rodou melhor, tá, pode ser otimização, pode ser otimização, ainda não tem drives oficial, né, pro jogo, mas do jeito que ele tá aqui, é, não recomendo que você come na pré-venda, beleza, espera aí, lançar o jogo, pra ver se lançar algum drive, melhora esse desempenho aqui, beleza, de novo, ah, e o processador, beleza, você vai precisar de um processador bacana, tá, eu tô com 3.600 e tá no 50% dele, entendeu, ou seja, quad-core deve sofrer com esse jogo, tá, o quad-core deve tá sofrendo muito, olha, eu tô vendo muito borrado lá na frente, tão assassino da FPS aqui nessas partes, mas vamos começar a bagaceira agora, tá, então, deixa eu puxar o controle aqui, porque eu prefiro muito mais jogar no controle, tô fazendo, velho, é, vamo lá, vamo lá, ó, olha o Leon, vai atrás dele imbécil, vamo lá, vai gaseira, hein, vamos ver melhor tocar aqui o jogo, meu Deus, está atento, ah, é mesmo, ó, tem que vamos empurrar, Eu acho que eu lembrava disso aí Olha a frente que o homem está chegando Fica o cara doigo Foi um beaucoup deенты Eu vou pegar o cara doido Time to do dedo Pulla Muito bem Ahhhh!!! 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 Ahhhhh!!! 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 Ahhhh!!! Tá doido... Olha!! Eu dei... Que? Que fez que eu fiz? Rua de mira! Um de mira! Não! Não! Eu vou estar lá pra pegar... A granada... Eu nem sei como matar esses doutor salvador aí. Eu acho que tem dois que eu passo. Pô velho. O maluco é imortal, velho. Eu não sei se eu tenho que chegar próximo do... Eita porra! O maluco é imortal. Eu não sei se eu tenho que tocar. Eu não sei se eu tenho que tocar. Fala, compadre. Eu não sei se eu tenho que tocar. Eu não sei se eu tenho que tocar. Não, mano. Assim, eu to jogando. To jogando de boa, tá? Mas graficamente falando, o jogo não tá muito bacana não. Tá muito avalição também de FPS e tal. não liga velho não liga não toca eu vou fazer 20 chamadas ai pro o asco ap não sei se eu tenho que matar algum da última vez só toco no cinho e rodando pra lá e pra cá Mano, voltando aqui pro inicio Pra gente ver aqui Tão nos 30 fps ainda, beleza? Por algum motivo, não sei porquê Aqui na hora lá, tipo na vila mesmo O jogo ficou bem próximo Na verdade em alguns momentos se manteve, né? Nos 60 fps Então, não sei porquê, tá? Mas nessa parte aqui do inicio tá bem mais pesada Então vamos entrar aqui, na casa E lembrando, a gente tava com uma friação que a gente teve que diminuir a resolução Beleza? Então eu vou manter agora o 1080p Pra gente ver lá na frente Como é que vai ser A questão da gameplay lá, beleza? Mesmo com o FSR Aqui, no modo qualidade, velho A gente tá com dificuldade de chegar nos 60 fps Ah, isso coloca no modo desempenho Mano, o modo desempenho do FSR fica muito Mas muito serrilhado, beleza? Fica muito borrada a câmera, tá ligado? Então, por exemplo, ó Vou botar no modo desempenho Não, modo equilibrado, beleza? Eu já consigo notar, ali na frente, um borrão Eu, notando, beleza? Não é que eu tô dando zoom, nem nada Eu, jogador Estou notando um borrão Em objetos mais à frente Ô, velho Ele é da puta Vamos lá É, acho que todo mundo fala isso agora, né? Ah, tipo Esses... Eu não sei Tipo, assim Esses 40 fps Não tá tão fluido Quanto os 40 do... Da resolução mais baixa, né? Obrigado É que isso é isso Eu vou só ficar rodando por aqui Também vai dever Quanto as pés Tá legal Tá, pô Descabe... Ele, tá... Ele, tá... Ele, ele... Ele, ele tá... Ele tá vindo, hein? Falou que tá vindo Não cansa não Ele, ele não tava vindo tão rápido assim Não sei se isso aí, tá Alterou aí o bagulho Mas sei lá Eu tô sentindo É... Talvez a gente tenha que comparar o frame time Mas eu acho que Os 50, 60 fps Com essa resolução Tá mais lenta, né? Ou seja É... A placa de vídeo Não tá conseguindo entregar No mesmo tempo Que a outra Não, bicho Isso aqui deve estar muito alto Pra vocês me escutarem O que eu quero dizer É que, tipo assim A resolução É... A placa de vídeo E o processador Eles estão... Eles me entregam, né? Os FPS E uma certa quantidade de tempo Então, por exemplo Aqui é 50 fps Né? Eles conseguem... Eles estão me entregando 50 fps Em 18 milissegundos Beleza? Então, a gente tem uma certa fluidez Ali com 18 milissegundos e tal E eu acho Pode ser só a impressão Beleza? Que quando eu tava com a alta resolução Esses mesmos 50, 60 fps Que o jogo tava me entregando Tava com a latência mais baixa, né? Tava com o... O frame mais baixo Mesmo sendo a mesma quantidade de fps Tava com o delay mais baixo Mas... Pode ser sem a impressão, beleza? Eu vou... Me matar aqui E vamos ver aqui a resolução Vem cá, do seu salvador 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 A gente tava no modo qualidade, beleza? Vamos ver aqui Não sei, hein? Por enquanto tá Hum... Ah, não sei, velho Tipo, parece Que a imagem tá mais leve Vamos chamar atenção aqui Pra ver se fica chegando Nos 20 milissegundos Como tava chegando antes Aqui tá beirando 15 milissegundos Ó, chegou 20 20 lá Ó, tá tendo agora um lentidão Comeceando a ter um lentidão Mas não tá como antes não, velho Tipo, antes tava muito nos 20 milissegundos ali Deixa eu pausar aqui Vamos lá É, lembra que a gente também tá em modo qualidade e tal Então pesa um pouquinho mais Vamos botar 1080p Beleza? Vamos ver aqui É, o frame time sobe muito Ou seja A nossa placa O nosso processador Demora muito pra entregar os quadros, beleza? Com... Com a resolução em 1080p Isso aí Mesmo que a gente diminua ali Mesmo que a gente tenha diminuído, né? Pro modo equilibrado A gente pode perceber que Ainda assim continua pesado Pra, tipo, continuar demorado Ou seja É... Full HD, velho Dá uma experiência ruim Tá? Eu não tô curtindo Sinceramente Dá pra jogar, mano De novo Depende muito da sua exigência Eu tô jogando com controle, por exemplo Então O meu input lag É... O meu delay Já é um pouquinho maior Naturalmente Beleza? Não por causa do controle em si Mas por causa que a movimentação De um... É... De um cara, né? Que tem... Que joga no controle É mais lenta naturalmente Beleza? Então, mano Ah, velho Eu não sei Eu não posso matar A 1650 agora Tá? Mas... Adiantando minha experiência Como gamer Beleza? Como player Que nem você Eu diria que Se eu fosse jogar Eu jogaria em 1600 Tá? Por 900 Com o modo qualidade Tá? 1600 por 900 Com o modo qualidade Deixa eu só ver aqui O modo equilibrado Que achei o frame Talvez até caia bem mais Verá aplicar, né? Pronto Já aplico ali 17 milissegundos Diminui bastante Tá ligado? Tipo, eu tô sentindo Delay Menor Menor Tá ligado? Menos delay Pô, até aqui Nunca tinha caído Nessa aqui Mas eu jogando aqui Tô sentindo um delay Menor Tá ligado? Então De fato Diminui muito O nosso delay O que foi que eu peguei ali? São armas secretas Legal Por acho que ela é tua avó Ó, Leon Pula aí, na moral Mano Tipo, literalmente Melhora muito Tá? Vai melhorar muito Se Eu fosse jogar Eu jogaria em 1600 Beleza? Achei no geral É isso Não tem muito O que ficar falando Aqui Olha o gás Olha Muitos itens Vários itens É isso, velho Eu acho que não tem muito O que ficar falando Aqui não Essa seria Essa seria A resolução que eu jogaria Eu tô sentindo um delay Bem menor Então Jogaria com essa resolução Com essa qualidade Beleza? Isso se eu tiver Isso se eu tivesse Só 16,50 Tá? Mas como Ah, pô Quero meter um Socão Meu Mas como eu tenho Eu tenho a possibilidade De Ih, morri Nada Como eu tenho a possibilidade De jogar Com outra placa E tal É claro Que eu não vou jogar Com essa aqui Porque Sinceramente Minha experiência Minha exigência Na verdade A minha exigência É maior Beleza? Opções Beleza? 1600 por 900 Cravaria o FPS a 60 Ou seja Sincronização vertical Deixaria ligado Se eu fosse jogar Resolução da cena Em Full HD Acho eu Posso estar errado Beleza? Que isso aqui Não interfira tanto Na Na gameplay Beleza? Mas eu acho que Da transição Como eu percebi já Esse jogo Ele tem as cutscenes Misturada com o gameplay Então A transição do gameplay E pra cutscene Pode ser que caia drasticamente O FPS Então Deixar aí Em Full HD Beleza? O FSR No modo qualidade Beleza? Não no modo equilibrado No modo qualidade E aqui tá As outras configurações Vão olhando aí Basicamente tudo no baixo Mas tem algumas coisinhas Que tá ligado E tal Outras coisas Que tão no alto Bom É isso Beleza? Espero que eu não tenha Tipo Feito muita gente Não comprar o jogo Por causa Dessa performance E tal Mas eu tô sendo 100% transparente Com vocês Beleza? Então Eu não curti A gameplay Em Full HD E se Eu tivesse Já 1650 Tivesse com muita vontade De jogar esse jogo Eu jogaria com Essas configurações Aqui Beleza? Eu tô muito animado Pra jogar esse jogo Beleza? Então Talvez eu até faça Live Jogando Mas não vai ser Live na 1650 Beleza? Vai ser live Com a RTX 2060 Que é a gameplay Que vai ter Os gráficos mais bonitos Vai ser mais legal Mais legal de jogar Beleza? Bom No mais é isso Espero que eu tenha Te ajudado E valeu Falou